Olá, princesas! Olá, príncipes! Hoje vou contar-vos uma história que se passou com Jesus, quando ele esteve cá na Terra. Sabem? Jesus passava os dias a pregar, a curar, a ajudar as pessoas. Contava-lhes muitas histórias e ao final do dia ele estava cansado. Naquele dia Jesus pediu aos discípulos para irem todos para o barco e que passassem para a outra margem. Então Jesus estava tão cansado, tão cansado, que durante a viagem acabou por adormecer. Sabem? Enquanto estavam todos no barco, começou umas pinguinhas, umas pinguinhas e começou a chover muito. Começou um vento muito forte, umas ondas muito altas, tudo muito agitado. E o barco começou a encher de água, era tanta água, tantos relâmpagos, tantos relâmpagos. Estava uma grande tempestade, uma grande tempestade e os discípulos estavam com tanto medo, tanto medo. Eles começaram a gritar, tentaram tirar a água do barco, mas parecia que o barco ia ao fundo. E mais uns relâmpagos. E eles repararam que Jesus, no meio desta tempestade toda, estava dormindo. E eles chamaram Jesus, 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 olha para esta tempestade, não te importas que nós morramos aqui. E Jesus acordou e falou com o vento e com o mar e disse, mar e vento, acalmem. Sabem o que é que aconteceu? A tempestade parou, tudo voltou ao normal. A chuva parou, os relâmpagos desapareceram, as ondas acalmaram e estava agora uma noite tranquila. Sabem, os discípulos ficaram de boca aberta. Como é que é possível? Até o vento, o mar, obedecem a Jesus. Realmente Deus é muito poderoso. Jesus tem muito poder. Sabem, crianças, Jesus tem muito poder. Ele está sempre contigo. Ele vai ajudar-te nas tempestades da vida. Quando tens problemas, quando tens medo, quando estás preocupado, quando estás doente. Jesus ajuda-te sempre. Assim como ajudou os discípulos naquele dia e parou a tempestade, Ele também te vai ajudar em todos os teus problemas. Não precisas ter medo de nada. Jesus está contigo. Um grande beijinho e até à próxima história. Legenda Adriana Zanotto